Hello, people! Let's correct the homework from the workbook on page 19. Preparados? Vamos lá? Borracha, lápis, todo mundo? Alright, então vamos começar com a number 7. A number 7 era parecida com aquela que a gente fez no student's book. Lembra que tinha quatro figurinhas, vocês tinham que analisar pra ver qual que era a simple present e qual era a present continuous. Então, a zero já tá feita, que é she studies English every day. Então, every day quer dizer que é uma verdade, é todos os dias, não é? Não tá acontecendo no momento, então a gente usa o simple present, ok? Então, é a letter D. Number 1, she teaches math. She teaches math, é uma verdade, ela ensina matemática, não tá dizendo que ela tá ensinando no momento. Então, a figurinha certa seria essa ou essa? This one, right? Because she has a certificate that she teaches math. She's not teaching at this moment, she's teaching right here. Então, a number 1 é a letter B. Agora, a number 2, she is studying for her English test. Então, ela está estudando no momento, então é a letter C. E a number 3, she is teaching math. É a letter A, ela está ensinando no momento. Alright, a number 8 era pra completar o e-mail, ok? Usando também o simple present e o present continuous. Ali, vocês tinham que observar todas aquelas regrinhas que a teacher ensinou pra vocês na aula passada. Aqueles verbinhos da look box, que normalmente não são usados com o present continuous. O tempo, se aparece tempo na frase. Ou se a frase, vocês têm também que observar nessa aqui. Lá em cima, no começo, ela começa com o quê? Ela começa com o simple present ou com o present continuous? O que ela está falando? Porque daí a pessoa começa a desenvolver a história. Se a pessoa começa que ela está fazendo alguma coisa, ela não pode mudar lá para o passado, para o futuro ou para outra coisa, entendeu? Então, vamos analisar bem isso aqui. Olha só. Aqui é like porque você gosta, ok? Você gosta de Nova York, você não está gostando. Você gosta. Alright. From my window, I can see... Então, a number 1 é like. Eu vou escrever aqui pra ser mais fácil pra você. Number 2. From my window, I can see a park across from the hotel. There aren't many people there. There is one woman. She is walking her dog. Então, essa menina, ela está descrevendo o que ela está vendo da janela do hotel dela. Então, tudo que ela descrever vai ser no present continuous, porque ela está vendo o que está acontecendo no momento e ela está detalhando. Então, there aren't many people. There is one woman. She is walking her dog. Is walking her dog. The dog run after some dogs. No, the dog is running. É tudo que ela está vendo. So, the dog is running. Ok. Now, a man is trying to help her. He's trying to help her. I can't believe it. The dog has the man's hat now. And he is running away with ele. Está fugindo com ele. He's running away. Number 5. He's running away. The woman is shouting for the dog. He's shouting. But, he isn't coming back. He isn't coming back. Ok. Até agora, então, ela estava descrevendo o que estava acontecendo naquele momento da janela do hotel dela. Então, todas essas aqui a gente usou no present continuous, porque era no momento exato. Agora, ela começa a fazer perguntas. Então, a gente tem que analisar melhor. How are you? What are you doing? Então, o que você está fazendo? Se ela está contando o que ela estava fazendo, ela vai perguntar. What are you doing? Então, o número 8. Número 9. E o always, ó, está usando always, advérbio de frequência. Lembra da regra? Advérbio de frequência, a gente usa o simple present. Então, you always play computer games in the afternoon. Are you doing it right now? Porque tem o you e o do. Então, ela está fazendo uma pergunta. Então, é, are you doing it right now? Você está fazendo isso nesse momento? Are you doing it? Ok? Conseguiram entender? Gente, eu sei que é meio complicadinho essa matéria, mas... Se não conseguiram entender, tentem assistir o vídeo de novo, tá? Façam mais exercícios. Procurem online ou, melhor ainda, tirem todas as dúvidas que vocês têm comigo no Zoom. Anotem no caderno as dúvidas, tá? Que fica mais fácil. E a última, que é a get it right. Aqui nessa get it right, a gente tem algumas dicas também sobre a diferença de um e de outro. Que a gente já viu lá no student's book, tá? Ó, never. A gente usa que é adverbo de frequência, sempre com simple present. O present continuous. Present continuous tem que ser com o que está acontecendo no momento. Então, today é uma palavra usada muito, né? No present continuous. E a gente não usa pra descrever emoções. Aqueles verbos que a gente viu lá no look box. Então, think, need, like, love, hate. Esses verbos, a gente não usa o present continuous pra descrever emoções. Ou alguma coisa de conhecimento, de coisa. É tudo sempre no simple present, ok? Então, ali tinha um anunciozinho sobre um bike for sale. Um cara tá vendendo a bike dele. E ele colocou um anúncio. Então, vamos corrigir, ok? Era pra vocês circularem se era com present continuous ou simple present. A teacher vai apagar aqui pra fazer de vocês. Então, bike for sale. I sell my bike. Eu vendo a minha bike ou estou vendendo? I am selling my bike. Very good. Então, number one, am selling. Number two. It's five years old, but it looking new, or it is looking new, or it looks new. Lembra? Look é pra descrever emoção ou percepção. Então, look é sempre no simple present. Então, it looks new. I like or I am liking this bike very much. Lembrando, like. Like é pra descrever emotions. Então, simple present. I like this bike very much. Four. But I want, or I am wanting to sell it because it's too small for me. Tá botando algum tempo verbal ali? Algum tempo? Não. Então, é I want. Ok? E o want também é pra descrever o que tá dentro daquela look box que a gente viu. Então, é o want. Five. My name is Liam and I am coming to school on my bike every day or I come to school on my bike every day. Every day é todos os dias. Você está especificando o tempo? Não. Então, a gente usa come. Present simple. I come to school on my bike every day. I can show it to you. This week, I am studying in room 3C or I study in room 3C. This week. Então, é this week. Nesta semana. Então, I am studying. Porque nessa semana está acontecendo agora. Se fosse na próxima semana, aí não seria. Então, é this week I am studying. Então, I am studying. Ok? Conseguiram, gente? Era isso. Anotem todas as dúvidas de vocês, please. Que na nossa próxima aulinha eu vou tirá-las. Alright? Ok, gente. Fiquem em casa. Um grande beijo. Bye, bye.